Programa do Icky, oferecimento Casa dos Estofados, AgroSandre, tudo para o seu pet, tudo para o seu jardim. Está começando aqui no nosso canal no YouTube mais um programa do Icky. Estamos na Casa dos Estofados, sempre com novidades, AgroSandre, tudo para o seu pet, tudo para o seu jardim. Fisio Vida Estúdio D, fisioterapia Pilates, na rua Júlio de Castilhos. Neste programa, vamos mostrar aí como foi o jantar da primavera da Casa da Amizade de Santa Cruz do Sul, ainda no sistema Drive-Thru. Oi, Beca. Oi, tudo bom? Tudo bem. Estão felizes que a gente vendeu bastante convites e o pessoal está em peso colaborando. Tudo bem. E deu certo o Drive-Thru, não é? Deu, deu sim. Foi fantástico o nosso do Rotary Tipo Anas, não é? Foi um sucesso. E reverteu um bom dinheiro para a nossa liga, não é? Isso aí. Fiquei muito feliz. A Janaína também quase de aniversário, não é? Segunda-feira! Segunda-feira. E aí, o nosso amigão da Casa da Amizade, hein? Tudo bom? Tudo bom. Tudo bem? Tudo certo? Tudo bom. Tudo bom, Estela? Tudo bom. Esteliana? Oi. Quem é que está aqui? Quem é que está aqui atrás da máscara? Estela? Ah, Estela está aí. Tudo bom. Quem? Estela da 1, sua irmã. Ah, o Elstor está aí. Tudo bom. Tudo bom. A gente sempre colaborando aí, com a gente. Parabéns para vocês, para o Abadão. Tudo bom? Parabéns aí a todos. Maria. Tudo bom, Maria? Boa noite. Tudo bem? Nós aqui, de novo, trabalhando bastante, em prol, a creche Paraíso Infantil. Estamos muito felizes, novamente. Isso aí. Rosa, nossa presidente, aí, tudo bom? Tudo bom, Ingrid? Como tu está? E aí, sucesso, né? Boas inventadas, né? Sabe que a gente nem acredita que vendemos bastante ingressos, né? E a gente tem que agradecer isso às companheiras, os amigos que cumpram. E a gente está muito satisfeito. E esse, nós estamos fazendo esse jantar em benefício da nossa filiada, a creche Paraíso Infantil. E a outra metade em benefício da manutenção da nossa sede. Tudo bem. Por enquanto, estamos finis. Tudo certo, né? Tudo certo. Que bom. Parabéns aí, vocês todos, né? Nossa casa de amizade. Obrigado. Ah, é um orgulho participar com esse povo todo aqui. Está bonito, né? Porque é uma organização fora de série. Muito bem. E tomara que a gente consiga o máximo para o nosso... Ah, vai conseguir, né? Para o nosso dinheiro. E a nossa casa, que está precisando de consertos. Manutenção, né? Porque o que está horrível. A gente vai melhorar agora. Então a gente quer... A gente tem que... Juntos novamente, todos vacinados, para estar comemorando a amizade que nós todas temos. Todas juntas, né? Todas juntas, com certeza. É a Andrea, né? Claro. É a Andrea, rainha do autobre. Atrás de uma máscara, tem um sorriso. Cadê o sorriso? Aqui. Aqui é a Virgínia, aqui também, né? Aqui é a Elvese, né? Elvese. Aqui é a Márcia, e a Márcia. A Márcia está aí, tudo bom? Tudo, tudo bem. Felizes hoje por estar realizando esse evento do Jantar Primavera, né? Com quase 200 ingressos vendidos, então é uma alegria estar aqui nessa noite bonita, né? Num dia legal hoje, para compartilhar essa alegria nossa da Casa da Amizade com o povo de Santa Cruz, né? Tudo bem. A Tereza também, né? Tereza, tudo bom? Tudo bom, participando. Casa da Amizade. Há muito tempo, né? Na Casa da Amizade, né? Há muitos anos. Há muitos anos. A minha madrinha foi a Rosa e a Suzana Santos, quando eu entrei. Olha, já acho que 20 e alguns anos. E a Xuxa... Também já é. Já é também. A Xuxa. Xuxa Sperbe. Agora a gente não vou com essas vilandas que ficaram... É, tá bonito. Isso aí. Saudade da dona Xuxa, né? Saudade. Bateu agora uma saudade, né? É verdade. Olha aqui que tá aí. Tudo bom? Oi, Luiz. Tudo bom? Mais uma vez, estão aí fazendo tristigema da Casa da Amizade. Obrigada a todos que foram a falar. Só faltou a banda Viúva Negra, né? Não vieram. Isso não. Mas podia, né? Podia, podia. Mas isso não é um problema. A gente conecta, a gente coloca... A gente lembra do ano passado que foi um sucesso também, né? É, também. Tá bom, obrigado. É foto chique, agora oficial, tá? Aí. Aí. Olha aí. Parabéns à nossa Casa da Amizade Santa Cruz do Sul, presidente Rosa Maria Créter. Se inscreva, dê seu like, compartilhe. Programa do Ike aqui no nosso canal no YouTube. Armazém 287 em Pinheiral, acesso à linha Seival Cafe House, agora com o cantinho da pizza, em Sinibu. E lá em Gramado, você que vai pra lá descansar, passear, curtir a Serra Gaúcha, se hospede na pousada Florença, bem no centro, ótima localização. Programa do Ike, transmita, passe adiante o nosso like para os seus amigos em outras cidades, em outros estados, em outros países. É muito fácil. Você entra lá no YouTube e também você vai encontrar programas mais antigos pra você assistir. Programa do Ike no YouTube. Nosso muito obrigado. Até a qualquer momento com mais um programa aqui no nosso canal no YouTube. O que é 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 que é